De segunda a segunda-feira, minha vida é uma bebedeira A cachaça não consigo mais deixar Eu já me apaixonei pela cachaça e passo o dia inteiro em um bar A cachaça faz parte da minha vida e não pode me faltar Eu vivo quase sem dinheiro, mas quando estou no bar eu bebo o tempo inteiro Aparece sempre um amigo e uma vem me pagar Nas cachaça afogo minhas mágoas, fico feliz mesmo estando ruim a situação Eu só resolvo ir pra casa quando os botecos estão fechados Aí eu chego no meu lar embriagado com o dedão do pé destroncado de tanto tropeção Minha mulher vem brava e briga comigo e fala Enquanto eu tiver nesse vício eu não durmo com ela não Mas eu não ligo que é no litro que tá minha verdadeira paixão Ajeito um colchão no chão e deito pensando no próximo dia levantar bem cedo Ir pro boteco e bater o meu cartão Ajeito um colchão no chão e deito pensando no próximo dia levantar bem cedo